Na carta de Paulo aos filipenses, eu louvo a Deus porque cada mês da nossa vida é uma oportunidade que o Senhor nos dá para a gente poder avaliar alguma coisa. Não sei se os irmãos já perceberam essa oportunidade de Deus. Cada mês, cada semana, cada tempo da nossa vida é uma oportunidade para a gente fazer uma avaliação. Feliz o homem, feliz a mulher, feliz a família, que tem como princípio avaliar algumas coisas, algumas situações e, diante da avaliação, se colocar diante de Deus para poder ajustar todas as coisas. A família, ela vive no seu dia a dia de ajustes. A família, ela está sempre precisando ser ajustada, não é? Porque é como uma navegação, podemos dizer assim, que está, tem um alvo determinado. Mas se deixar ela ir de qualquer maneira, ela não chega no alvo. Então, de vez em quando, é preciso ajustar o alvo. Ajustar o alvo. Em um tempo desse, pela misericórdia de Deus, eu fiz uma viagem de avião e estava observando. Me colocaram na primeira cadeira do lado direito, assim, da aeronave. E eu estava ali observando que, em alguns momentos, aquele condutor, ele virava aquela aeronave e saía, daqui a pouco voltava. Enfim, eu estou percebendo tudo aquilo. E depois que todo mundo, na hora de sair, eu fiquei quieto. Depois eu pude falar com ele quando ele saiu. Eu falei assim, rapaz, coisa interessante. Você, para chegar aqui, fez muitas curvas. Aí ele falou, você viu? Eu falei, vi. Eu estava aqui na primeira cadeira e percebia. Ele falou, foram os perigos. As nuvens carregadas, nuvens que não podíamos atravessar. Em alguns momentos eu tive que baixar a aeronave, em outros momentos eu tive que subir. Em alguns momentos eu tive que desacelerar, em alguns momentos eu tive que acelerar. E, para chegar ao destino, muitas vezes o rumo foi corrigido. Eu tomei aquilo, irmãos, para nós, como família, como igreja, como povo de Deus. No nosso dia a dia, acontecem situações semelhantes a um voo ou uma navegação de mar aberto. Onde existem os perigos, as dificuldades, lutas, e que nós precisamos, com a graça de Deus, não é? Nós precisamos, com a graça de Deus, fazer ajustes, ajustar o nosso rumo, ajustar o nosso caminho, ajustar alguma coisa em nós e na nossa casa ou na nossa família, para que nós possamos alcançar o alto, o objetivo, o princípio. O apóstolo Paulo, aqui na carta aos filipenses, no capítulo 3, nos versículos 12 a 16, ele traz um exemplo precioso para todos nós. Nós conseguimos, pela graça de Deus, nós conseguimos. E nós chegamos ao final de mais um ano. O primeiro culto da família foi em janeiro, o segundo fevereiro, o sétimo em julho, o nono em setembro. E chegamos no décimo segundo. Talvez você que esteja aqui essa noite tenha dito, meu Deus, eu não sei como cheguei aqui. Como alcancei chegar aqui. Mas esse é um propósito de Deus, que todos nós cheguemos. Todos nós cheguemos. Isso faz parte da viagem. Não é? Quando o apóstolo Paulo navegava para Roma, no capítulo 28 de Atos, você vai encontrar ali um relato surpreendente, de que, em determinado momento, eles não conseguiram mais navegar. Em determinado momento, eles largaram aquele navio e ele deu num banco de areia lá e espatifou todo. E a Bíblia vai dizer que uns agarrados em tábuas, outros em caixotes, outros em alguma coisa do navio, conseguiram chegar numa praia. Todos se salvaram, ninguém morreu. E às vezes isso acontece na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família. Acontece situações que, aos nossos olhos, parece que ia acabar tudo. Mas é interessante que, o Deus que ajudou aquele povo lá naquela viagem de Paulo, é o mesmo Deus que nos ajuda na nossa viagem também. Talvez agarrado em tábua, em caixote, ou em alguma outra coisa, você está conseguindo chegar a algum lugar. Isso porque a graça e a misericórdia de Deus é sobre a nossa vida. E podemos dizer, pela graça do Senhor, chegamos aqui. Esse texto de Paulo, irmãos, ele tem uma particularidade muito grande. Porque Paulo vai revelar à igreja de Filipe, um dos seus grandes segredos. A igreja de Filipe foi a que mais contribuiu, foi a que mais ajudou, foi a que mais participou do ministério de Paulo. Ela esteve presente na vida dele em todos os momentos. O apóstolo Paulo, ele estabelece essa igreja de Filipe com muita dor, com muita agonia, porque quando ele sai de Antioquia, enviado pela igreja, ele pretende tomar o seu rumo e o Espírito de Deus não lhe permite. E agora ele vai para o melhor. Ele sai pela igreja de Jerusalém, enviado por Jerusalém, em Atos 15, e ele pretende levar aquelas cartas, enfim, fazer um trabalho em algum lugar. Mas o Espírito de Deus não lhe permite. E Paulo, então, tem um sonho. E esse sonho é um varão da Macedônia, que lhe diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. E a primeira cidade da Macedônia que Paulo entra, é a cidade de Filipos, onde habitavam ali os filipenses. E o que foi que Paulo sofreu em Filipos? Prisão, açoite. Parecia que ele tinha sido derrotado naquele lugar. Aparentemente foi uma derrota. Estava preso com Silas, numa situação degradante. E se alguém perguntasse, E aí Paulo, conseguiu fazer o que você veio? Não. Estabeleceu a igreja? Não. E por que você está aqui? Sei lá. Nos acusaram. Porque a gente expulsou o demônio de uma mulher e nos acusaram. E agora? Como é que fica a igreja? Irmãos, e agora Paulo e Silas vão louvar o Senhor? E agora Paulo e Silas vão cantar e vão louvar de uma maneira tão entusiástica que a Bíblia diz que os outros presos escutavam. Eles não cantaram baixinho, não. Eles não cantaram para dentro, eles cantaram para fora. Já que nós vamos morrer, vamos morrer cantando. Já que nós vamos morrer, vamos morrer orando. Já que nós vamos morrer, vamos morrer louvando. Vamos morrer bendizendo. E daqui a pouco o milagre aconteceu. Houve um terremoto naquele lugar. Aquela prisão se abriu. Aquelas cadeias se soltaram. Daqui a pouco Paulo e Silas estão soltos. Daqui a pouco eles estão pregando para o carcereiro. E daqui a pouco, lá em Atos 16, eles estão na casa do carcereiro e a família do carcereiro lavando-lhe os vergonhos. Estão curando aquelas feridas de Paulo. E a Bíblia vai dizer que ainda de madrugada, naquele lugar, Paulo batiza o carcereiro e a sua família. Começou a igreja. Ele não queria começar uma igreja? Começou uma igreja. Viu? Começou uma igreja. Com muita luta, com muita tribulação, começou a igreja de Filipe. Quando ele sai, encontra a irmã Lídia, a vendedora de púrpura. Não é? E certamente ficou ali aquela semente gloriosa. que de Atos 16, de Filipe, Paulo sobe para a Tessalônica em Atos 17. Depois ele desce para Bereia. Depois, em 18, ele chega em Corinto. Em 19, ele chega em Éfeso. E em 20, ele se despede e vai para Jerusalém. E aí, irmãos, agora Paulo está preso. E ele escreve com muita alegria para essa igreja. Uma igreja cooperadora, uma igreja batalhadora, uma igreja que demonstrou fé desde o início. E na sua carta, ele relata um dos grandes segredos. O versículo 12, o versículo 13, o versículo 14, 15 e 16, revelam algo maravilhoso para nós essa noite. Em primeiro lugar, eu quero tomar o versículo 14, quando Paulo fala de um alvo. Paulo diz assim, prossigo para o alvo. Nós estamos chegando ao final deste ano e certamente nós podemos avaliar. Será que eu, com a minha família, alcancei o alvo que eu estabeleci para 2018? Será que eu alcancei o alvo de oração que foi estabelecido? Será que eu alcancei o alvo de santificação que foi estabelecido? Será que eu alcancei o alvo de leitura da Bíblia que foi estabelecido? Será que eu alcancei o alvo de vir aos cultos como foi estabelecido? Será que eu alcancei o alvo de trazer uma alma para a casa de Deus? Ganhar? Colocar aqui dentro uma vida? Discipular? Caminhar com essa pessoa ou com essa família? Será que eu alcancei esse alvo? Ou tudo aquilo que eu coloquei para o ano de 2018 foi perdido? Nós estamos no último culto da família do ano, para quê? Para uma reflexão. Uma reflexão, para a gente avaliar. Chegamos até aqui. Daqui a pouco nós estaremos festejando o ano novo. E se nós não fizermos uma correção, se nós não fizermos, irmão, uma verificação, nós vamos iniciar o ano com os nossos alvos distorcidos. E aí você não consegue alcançar 2018, muito menos 2019, muito menos 2020 e Jesus chega e você está por aí, ó. Perdeu o rumo, perdeu o alvo. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil hoje com relação à família em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A família está sendo assolada de todas as formas e de todas as maneiras. Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje, irmão, é um mundo que paira sobre ele o espírito do anticristo. Eu estava lendo mês passado. Eu acho que eu falei aqui, não me lembro. Que eu passei numa banca e comprei o jornal Folha de São Paulo. Foi aqui que eu falei isso. E eu achei ali naquele, num cantinho lá, um artigo que eu parei e falei, Jesus, o que é isso? O que é isso? Um relato estarrecedor, sabe, de um número de divórcios entre a família, o número de divórcios. E por outro lado, o número crescente de matrimônios entre pessoas do mesmo sexo. Então a família ficou perdida nesse meio aí. A família fica entre o divórcio e assistindo as pessoas do mesmo sexo se unirem. Como eles chamam, se casarem, que a Bíblia diz que estamos como no dia de Noé. Uns casam-se, outros se dão em casamento. Os dias de Noé eram assim. Uns casam-se, outros dão-se em casamento. E a família está sendo assolada. Se nós não estabelecermos alvos para a nossa família, a família do povo de Deus, a família que espera ir para o céu, a família que está esperando o arrebatamento da igreja. Se não estabelecermos alvos precisos, irmão, nós não vamos chegar a lugar algum. Nós vamos nos perder como família. Vamos perder os nossos filhos. Vamos perder a amizade com os filhos. Vamos perder os nossos princípios, mesmo dentro de casa. Porque a família está sendo assolada de todas as formas. Você hoje, para assistir um filme, você tem que saber muito bem a sinopse, ler aquilo ali e tal, examinar. Porque no meio daquele filme tão interessante, vai aparecer uma cena, um fato, uma coisa, em que você está assistindo e o objetivo é você aceitar aquilo ali. E dizer, é verdade, é assim mesmo. Olha lá, olha. Agora como é que é, olha. Está vendo? Aí você olha para a esposa e fala, está vendo, moleque, como é que agora é diferente? Eu não falo para você que é diferente? Aí a mulher olha para o homem e fala, pois é, agora está vendo? É diferente, olha. Agora é assim. Agora é desse jeito. E nós vamos entrando na onda do mundo. Nós vamos entrando nas mensagens subliminares do mundo. Se nós não estabelecermos alvos, irmãos, e não corrermos para esses alvos com perseverança, nós não vamos alcançar a vitória. Então o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 14, Prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo na sua vida. Ele tinha. Quando ele fala de prosseguir para o alvo, aqui em 2 Coríntios, quando ele fala daqueles que correm no estádio, ele está dizendo, os que correm de tudo se abstêm para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos para alcançar uma incorruptível. Paulo disse, eu não bato como que bate no ar. Eu não ando de qualquer maneira. Eu não vivo, sabe, por aí feito um louco, não. A nossa vida tem princípios. A nossa vida tem alvos. Nós temos que ter uma meta. Nós temos que ter um objetivo. Onde eu vou chegar com a minha família? Para onde eu quero levar a minha família? E toda a família tem que chegar aos pés da cruz. Todos nós. O nosso alvo é a cruz. É trazer todo mundo para os pés da cruz. E ali crucificarmos o que temos e o que somos. Para dizer, como disse Paulo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos disso, amados. Então, os alvos são importantes. Paulo disse, eu prossigo porque tem um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E realmente há um prêmio. Quando nós alcançamos os nossos princípios, os nossos alvos, os nossos objetivos, aquilo que foi estabelecido como povo de Deus para a nossa família, há um prêmio. Quando nós alcançamos, chega o prêmio de quê? Sabe, o prêmio bom, o prêmio abençoador, o prêmio renovador, restaurador. Puxa, que benção, alcancei, glória a Deus. E quando não se alcança? Também tem o prêmio, tem o prêmio da derrota. Tem o prêmio da insignificância, tem o prêmio da frustração. Puxa, eu não consegui, por pouco. Ah, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Vem o prêmio do desânimo, porque aí você acha que você é incapaz, que não vai alcançar. Porque a nossa ideia, irmãos, é que Deus estabelecer alguma coisa muito difícil. Não. O apóstolo João, quando fala na sua epístola, ele diz assim, os mandamentos de Deus não são pesados. Deus não vai exigir de nós aquilo que a gente não possa suportar. Não. Você não precisa passar 24 horas ajoelhado numa praça, num sol quente, sabe? Não, nada disso. Você não precisa ficar com a Bíblia aberta, pregando pelo meio da rua, igual um louco. Não, não é isso. Você não precisa passar a semana toda jejuando, chegar aqui domingo fraco, desanimado. O que foi, irmão? Jejuei até agora, 4 horas da tarde, amanhã eu vou morrer. Não. Estabeleça algo que seja compatível com a sua estrutura, compatível com a sua família. Porque cada família, irmão, tem uma estrutura. Se não dá para estabelecer um alvo de oração na segunda, então vai ser na terça. Se não pode ser na terça, vai ser na quarta. Se não pode ser na quarta, vai ser na quinta. Mas nós vamos arranjar um dia, para toda a família orar diante de Deus. Nós temos que buscar alguma coisa. Porque o prêmio para quem alcança, é glorioso. É um prêmio compensador. É você poder dizer, como disse Josué, naquele momento de crise espiritual, quando Israel já estava olhando para os outros deuses, já estava de olho nas terras além do Jordão ali, já estava olhando para trás, para o caminho do Egito, e Josué falou, olha, eu não quero saber de vocês não. Vocês querem servir a outros deuses? Que sirvam. Vocês acham que não vão alcançar? Que achem. Vocês acham que não vai dar certo? Que achem. Porém, eu quero declarar uma coisa. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Isso é alvo, isso é propósito, isso é objetivo. E nós temos que ter isso na nossa vida. Então, Paulo disse assim, prossigo para o alvo. Cada um de nós, pegue uma folha, reúna a sua família, estabeleça alvos ali. Não tem uma aguinha hoje. Estabeleça alvo com a sua família. Reúna. O fim do ano está aí, ó. Quem sabe no dia 25, né? Porque a gente festeja Natal 24, né? Aí cada um raça ali o seu ovinho na chapa, canta Feliz Natal e depois come aquele ovo ali e joga um salzinho. Não é? Pronto. No dia 25, você está tranquilo? Reúne a família, pega uma folha, gente. Daqui a seis dias, começa 2019. Quais são os alvos para lá? Vambora, menino, fala aí. Qual é o teu alvo, menino? É, irmão, deixa eles participarem. Deixa eles participarem. Ah, meu alvo é... É tal, escuta aí. Quantas vezes no ano você vai querer jejuar, menino? Bota os meninos também, irmão. Inclui a família. É? Família precisa estar juntas nessa hora. Porque às vezes eu, pai, você, mãe, nós estabelecemos os nossos alvos. Nós vamos jejuar três dias, nós vamos orar quatro dias, e nós vamos ler a Bíblia cinco dias, e nós vamos isso e nós vamos aquilo. Muito obrigado. Porque quem der um copo d'água fria não perde o galardão. Não é? Mas aí eu estabeleço o meu. E os meus filhos? Será que eles vão acompanhar os meus alvos também? Então reúna toda a família, irmão. Né? Pega a tua miúda lá, ó. Miúda, senta aqui. Nós vamos estabelecer alvos para 2019. Alvos espirituais. Alvos financeiros. Sabe? Alvos de propósitos na sua vida. Parar de comprar. Pega esse negócio de cartão de crédito e some com ele, irmão. Eu tenho um problema sério. Eu ando sem dinheiro, sem cartão e sem nada. Só Jesus na minha vida. Ontem mesmo fui levar a irmã Bete no hospital ali para medicar, que ela torceu o pé, estava tudo inchado, roxo. Aí tu para no hospital agora, quando tu sai tem que pagar. Aí o cara falou, tem que pagar. Eu falei, eu pago, eu tenho um cartão aqui. Você falou, não, não aceita cartão. Eu saí a pé procurando um banco, 24 horas, fui parar na freguesia, para pegar 20 reais. Aí voltei lá no hospital para pagar o sujeito. Porque eu ando sem dinheiro. Só Jesus na minha vida. É assim que eu ando. Entende, amados? Mas você precisa estabelecer alguma coisa. Ninguém vive sem objetivos. Ninguém vive sem princípios. Então busque uma folha, escreva alguma coisa. E estabeleça seu alvo para o próximo ano. E se alguém perguntar, mas o que nós vamos ganhar? Nós vamos ganhar o prêmio. Tem um prêmio aqui, ó. Da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem um prêmio para quem alcança. E as famílias, irmãos, que alcançam, Elas são premiadas por Deus. E qual é o prêmio que eu recebo, pastor, Por alcançar esses alvos? Você alcança o prêmio da plenitude de Deus na sua vida. Da bênção de Deus na sua casa. Nada melhor, irmãos, do que a bênção de Deus. Lá em provérbios está escrito, não lembro agora. A bênção do Senhor é quem nos enriquece. Às vezes a gente corre atrás de tanta coisa para enriquecer. E esquece que o que enriquece o crente é a bênção do Senhor. É a bênção. Você com a bênção de Deus, meu irmão, tu está bem? Com a bênção de Deus na tua vida, você está bem? Você está feliz? Você está alegre? Entende? Nós temos a bênção de Deus na nossa vida. É uma bênção muito grande. Não é? Ontem a irmã Bete se acidentou. Aí eu pude. A irmã Alexandre ajudou, porque ela não conseguia botar o pé no chão. Levei ali para a clínica ali no hortocentro, que ela quis ir lá. Da outra vez ela machucou o dedo, levei no Rios Dó. Eu posso levar a irmã Bete e eu para um bocado de hospital aí. Chego lá, mando ligar o ar, deito na cama. Fico à vontade. E não pagamos setecentos reais de plano de saúde. É um plano que eu tenho há mais de cem anos. Antes de eu nascer, eu já tinha feito o plano. Falei para a minha mãe, ó. Faz o plano aí que eu vou nascer. Está entendendo? Eu vejo o plano para falar assim. Meu Deus, eu pago não sei quanto de plano de saúde. Eu olho para mim e falo, Jesus. Sabe por quê? Eu não sou melhor que ninguém. É a bênção de Deus sobre a nossa vida. Há uns anos atrás o plano começou a aumentar igual um doido. Eu falei, Jesus, vem cá, que história é essa? Esse povo está maluco, Jesus. Aí fui lá no jurídico, conversei, mostrei, falei, é realmente. Está errado mesmo, moço, só tem razão. Vamos melhorar isso aí. Aí o plano que já estava em mil e pouco foi para quatrocentos e pouco. E agora eles aumentam dez mil réis por ano. Quinze mil réis por ano. Agora que eu estou pagando seiscentos e pouco. Eu e a irmã Bete, os dois juntinhos. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? É a bênção de Deus sobre a nossa vida. Mais nada, mais nada, mais nada. É a bênção. Pastor, então, quer dizer que eu pago três mil, não sou abençoado? Vê esse trem aí, corre atrás do teu prejuízo aí. O brasileiro aceita tudo, né? Ela não fala assim, mil e duzentos. Ah, é, é, tá bom. O que que foi? Ah, porque, sei lá, prenderam o Lula e tem que cobrar mais caro. Está aqui, pronto. Eu fui lá no jurídico. Vem cá, que história é essa? Eu tenho esse plano há cem anos. Como é que pode aumentar desse jeito? Não pode. É, o senhor tem razão. Pode não. Está certo. Acabou. Vão diminuir o negócio. Pronto. Você está me entendendo? São alvos. Objetivos. E a gente se perde, irmão, no nosso dia a dia. Se a gente não tem alvos espirituais, também não tem alvos materiais. Se não tem alvos espirituais para abençoar a obra de Deus, também não tem alvos para viver uma vida financeira adequada. Porque uma coisa depende da outra. E quem comanda o material na vida do crente é o espiritual. Quanto mais espiritual, mais o teu material é abençoado. Quanto mais você consegue alcançar alvos diante de Deus, alvos para edificar a sua vida e a sua família, mais na área da saúde, sabe? Na área da relação, em todas as áreas, Deus te abençoa. Não foi isso que Jesus falou? Quando a gente coloca como alvo o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Então, estabeleça isso para a sua vida. Paulo disse, prossigo para o alto. Agora eu preciso caminhar um pouquinho no versículo 12. Olha o verso 12. Paulo diz uma coisa interessante, irmão. Ele está falando para aquela igreja e nós vamos tomar isso aqui, fazer uma aplicação para nós, aplicando para nós. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito. Quando Paulo diz o versículo 12, é em função do 11. Ele está dizendo ali que de alguma maneira, ele se alienou de tudo. Ele deixou o mundo, ele resolveu perder o que ele era, o que ele tinha, o que ele possuía, seu nome, seus direitos civis, religiosos. Paulo resolveu perder tudo aquilo por Cristo Jesus. E ele diz no verso 12, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. E aí ele vai dizer, não, que já tenha alcançado. Eu não alcancei ainda. Ou que seja perfeito. E aqui está um segredo. O apóstolo Paulo declarando. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Muitas vezes, irmãos, eu e você estabelecemos alvos, sabe? Mas a coisa é tão justa. Por exemplo, eu estabeleço um alvo que eu tenho que orar toda quarta-feira, quatro e quinze da manhã. Quatro e quinze eu tenho que acordar para orar. Aí o dia que eu não acordo, pronto, eu fico desesperado. Meu Deus, eu não acordei. Foi o demônio. Foi o diabo. Foi o inferno. Não. Foi teu cansaço. O diabo está dormindo quatro e quinze da manhã. O inferno está fechado quatro e quinze da manhã. Mas você está cansado. Então não fica culpando o diabo, não o inferno, não. É, uai. Não é? Estão lá quietos no canto dele. Você, ah, porque o diabo, não. Deixa ele quieto. É o teu cansaço. Mas a gente, não. Então, se eu não fizer isso, aí... Não, irmão. Não estabeleça isso assim, não. Paulo falou, olha, eu não consigo. Eu não alcancei o que eu quero. Não, do que seja perfeito para alcançar. Porque, às vezes, a gente luta por uma coisa tão perfeita que se torna, sabe, inalcançável. A gente coloca umas coisas tão perfeitinhas, sabe? E aí, olha, gente. Então, todo dia, oito horas, né, o Salmo 23. Aí, quando... Aí, oito e um, o menino saiu, não chegou. Meu Deus, cadê esse garoto? Está atrasando. Isso é o quê? É, calma, calma, calma. Não pode ler oito horas, lê oito e um. Não pode ler oito e um, lê oito e dois. Não queira estragar a sua família com esse negócio de perfeição. Tem gente que fica lutando, né? Tudo tem que ser perfeito. Bota o lençol na cama, se tiver uma ruga, está vendo? Se lençar aqui, por quê quê? Ai, Jesus, tem misericórdia. É. Vai pôr os pratos sobre a mesa, não é? Irmã Bete é meio enjoada com essas coisas. Bota tudo bonitinho. Aí, eu boto tudo de qualquer maneira. Fala, está vendo? Não foi assim que eu te ensinei. Falei, mas tu está aprendendo comigo. Está entendendo? É, irmão. E tem casal que briga por causa dessas coisas, né? De perfeição. E tem que ser do meu jeito, tem que ser assim, tem que ser... Não, Paulo falou, olha, eu ainda não alcancei o que eu quero, eu não sou perfeito. Mas tem um segredo aqui. Ele disse, ó, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que também fui preso por Cristo Jesus. Ainda não alcancei o que eu quero, eu não sou perfeito ainda não, mas eu prossigo para alcançar. Talvez você esteja aqui hoje, na sua mente aí, dizendo, meu Deus, não consegui isso, não consegui aquilo, esse ano foi difícil, e aí você está reprisando o ano, e está vendo que você não alcançou. Mas Paulo diz, prossiga para alcançar, prossiga. Sabe quem alcança? Não são os que param, são os que prosseguem. Se você desistir, você fala, pastor, cheguei esse ano, fiz uma revisão, não deu nada certo, deu tudo errado, eu acho que lá em casa, esse negócio de alvo não funciona, vou acabar com esse alvo, vou rasgar isso aqui, lá em casa não funciona isso não, lá em casa é a moda bangu, vamos embora. calma irmão, dê uma chance a sua família, dê uma chance a seus filhos, esposo, dê uma chance a sua esposa, esposa, dê uma chance ao seu esposo, vamos prosseguir, mais para frente, Jesus disse uma coisa interessante, se alguém te pedir a capa, dá também a túnica, se pedir para caminhar uma milha, vai duas, sabe, vai duas, quantas milhas você já caminhou com a sua família? Hein? No próximo dia 29, foi você, Rebelo, que fez 45 agora? Não é? E então, nosso irmão Paulo Rebeiro, fez 45 anos de casado, 29 agora, eu e a irmã Bete, fazemos os nossos 45 também, e aí a gente chega aos 45, falei agora, já caminhou a muita milha, o que que faz? Para, desiste, não, vamos prosseguir para o alvo, Paulo disse, eu prossigo, sabe o que que eu faço? Eu prossigo para alcançar, aquilo que está diante de mim, eu vou, eu vou à frente, não é hora de desistir irmão, não desista, talvez esse ano, foi um ano difícil, no relacionamento, pais e filhos, não desista, dos seus filhos, não desista, da sua casa, não desista, da sua família, não desista, daquilo que Deus colocou, nas suas mãos, vai lutar, vai estabelecer, novos alvos, para o ano que vem, talvez vai orar mais, vai jejuar mais, vai ler mais Bíblia, vai vir mais a igreja, vai ter mais comunhão, vai perdoar mais, vai fazer alguma coisa diferente, pela sua vida espiritual, mas prossiga, para alcançar, aquilo que Deus, já determinou para vocês, prossiga, vai em frente, em nome de Jesus, aleluia, agora veja o verso 13, Paulo está revelando segredos preciosos, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, aí quem lê essa carta de Paulo, fala coitado, fracassou, chega o fim do ano, você faz um balanço, com a família, e põe embaixo, do seu balanço, quanto a mim, Roberto, José e Inácio, eu não alcancei, aí assino, eu e a mulher, aí depois da assinatura, bota assim, fracassamos, e o que é que a gente faz, irmão, hein, ficamos com aquele atestado, de fracassado, faz um quadro, bota na parede, não é, 2018, fracassamos, aí faz um quadro, uma moldura, bota lá na parede, aí os filhos, olham para aquele, foi pai, olha lá, não conseguimos alcançar, não foi possível, fracassamos, Paulo era um homem, convicto, da sua chamada, do propósito de Deus, na sua vida, e ele sabia, da realidade da vida cristã, vida cristã, não é fácil, servir a Deus, irmãos, na sua essência, não é fácil, você não precisa, ler a Bíblia toda, você não precisa, conhecer Gênesis, Apocalipse, nada disso, você só precisa, ler o que Jesus falou, Jesus disse, quer ser meu discípulo, quer, negue-se, a si mesmo, tome cada dia, a sua cruz, e me siga, só isso, Jesus não mandou, sabe, ler, orar para o monte, não, só falou isso, você quer ser meu discípulo, você quer, quer que eu te dê, uma carteirinha de discípulo, você fala o seguinte, negue-se, a si mesmo, tome, cada dia, a sua cruz, porque cada dia, tem uma cruz, cada dia, tem uma cruz, tem dia, que ela está mais leve, tem dia, que ela está mais pesada, tem dia, que está mais alta, tem dia, que está mais baixa, é cruz, e segue-me, vem, vem comigo, vamos embora, vem, na outra ocasião, Jesus falou, se você, não deixar, pai, mãe, tal, por amor de mim, não é digno de mim, se você não deixar as coisas materiais, por mim, não é digno de mim, se você não deixar tudo quanto tem, não é digno de mim, se você não deixar, sabe, negar a si mesmo, não é digno de mim, e agora? Paulo falou, eu não consigo alcançar isso, eu não consigo, eu não sei, se alcancei, porque não é fácil, irmãos, é difícil sim, é difícil, você manter a sua fé viva, você manter a sua fidelidade, você manter a sua esperança, você manter a sua família, a sua casa, o seu trabalho, as suas contas em dia, sabe, a sua integridade espiritual, a sua integridade moral, é difícil sim, não é fácil não, mas qual é o segredo, para chegar lá, o segredo está aqui, no meio do versículo 13, Paulo disse, eu julgo que não alcancei, o que eu deveria alcançar, mas uma coisa faço, eu faço uma coisa, e a igreja de Filipos, hoje, agora, nesse momento, nós estamos lendo aqui, cada um tem uma carta na mão, quem tem a carta de Filipenses, na mão aí, quem está com a carta de Filipenses, na mão, todo mundo, você vai comprar uma bíblia, nessa bíblia, tem carta de Filipenses, não fala, tem, então essa eu quero, não dá ver, não dá, quem que eu quero, porque vai que não tem, a carta de Filipenses, não é, todo mundo tem a carta, no dia que Paulo escreveu, quando essa carta chegou, eu fico imaginando, a igreja sentada, reunida, e o emissário da carta, lendo para o povo, hoje a gente lê, capítulo 4, versículo 12, naquele tempo, não tinha nada de capítulo, nem versículo, não, era uma carta, o escrito de Paulo, e a igreja sentada, ouvindo, e quando chega, nesse momento, Paulo diz, irmãos, todo mundo atento, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, a igreja fez, Paulo não alcançou, o que que houve, aí em segundo momento, ele diz na carta, mais uma coisa faço, aí o ânimo da igreja, se levanta, meu Deus, o que que ele faz, vamos aprender com Paulo, o que que ele faz, para a gente fazer, é que, esquecendo-me, das coisas, que atrás ficam, e avançando, para as que estão, diante de mim, olha que segredo, precioso, pastor, chegamos ao final, de 2018, não alcançamos, lá em casa, tudo que a gente estabeleceu, não alcançou nada, só Deus, na nossa vida, não alcançou, alvo de oração, de santificação, de leitura de bíblia, não evangelizamos ninguém, não trouxemos ninguém, para a igreja, meu Deus, e agora, vamos colocar, um diploma de fracassado, na janela, na porta da casa, no quadro da, parede da casa, não, você vai reunir, sua família, e vai dizer, olha, nós não alcançamos, esse ano, foi um ano duro, foi um ano difícil, eu vacilei, sua mãe vacilou, você vacilou, você também, mas olha, vamos fazer o seguinte aqui, vamos fazer o seguinte, nós vamos esquecer, esse ano, e vamos estabelecer, alvos novos, para o próximo ano, e vamos correr atrás, vamos para frente, é isso que ele está dizendo aqui, irmão, é esquecer, porque não adianta, você começar janeiro de 2019, lembrando de janeiro de 2018, ah, meu Deus, faz um ano, essa hora, ah, Jesus, parece que eu estou vendo a cena, irmão, esquece esse negócio, em nome de Jesus, para de ver cena, do ano passado, sabe, o negócio de vale a pena, ver de novo, esquece isso, esquece esse negócio, nosso propósito, toma um novo propósito, um novo ânimo, reúne a família, não alcançamos, não deu, não foi aquilo que Deus queria, não chegou onde queríamos, mas vamos fazer o seguinte, uma coisa eu faço, uma coisa vamos fazer, nós vamos esquecer, as coisas que ficaram para trás, as coisas ruins, as coisas negativas, as coisas que atrapalharam, as coisas que nos prenderam, tudo aquilo, irmão, que te atrapalhou, que te prendeu, que te amarrou, esquece, abandona, solta do meu pé, vai embora, solta, me desamarra, vamos embora, porque agora é 2019, eu vou prosseguir, para um novo alvo, eu vou para frente, em nome de Jesus, é isso que Paulo está dizendo, eu avanço, para as que estão diante de mim, avanço, você quer ver um exemplo lindo disso, acho que é 2 Samuel 17, é quando aquela, aquele, aquela tribulação que Davi arrumou com Bate-seba, Bate-seba engravidou, a criança nasceu, e depois adoeceu, aí Davi está lá, criança doente, Davi amuado, não come, não bebe, e a criança está lá, o rei não quer comer não, não quer nada, estou triste, estou chateado, eu imagino Davi, no seu recanto, pensando na besteira que fez, sabendo que aquilo ali, era mão de Deus, porque ele era inteligente, ele conhecia o senhor, ele estava lá, falou, meu Deus, o que que eu fiz, meu Deus, o que que tu vai fazer com esse menino, meu Deus, aí daqui a pouco, ele está escutando, percebeu um movimento diferente, o povo com medo de falar, que o menino morreu, ninguém queria falar, o menino morreu, sei lá, o homem já está triste, chateado, amuado, não come, não bebe, trancado no quarto, ele percebeu um movimento assim, ele saiu, falou, o que que houve, o menino morreu, 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 seu rei, morreu, então está bom, foi lá no banheiro, a Bíblia diz que ele se lavou, botou roupa nova, se ungiu, comeu pão, sentou a mesa, e ninguém entendeu nada, está na Bíblia, meu Deus do céu, o que que houve com o rei, ficou doido, o menino morreu, ao invés dele botar a roupa de luto, não é, ao invés dele botar a roupa de preto, botar cinza na cabeça, ele estava triste pelo menino, e agora o menino morreu, o homem está alegre, pediu até vinho, traz o vinho aí, com pão, azeite, e Davi comendo, com a roupa nova, mas rei, o que que houve, o que houve é o seguinte, o menino não foi, ele não vai voltar mais para mim não, eu que um dia irei ter com ele, eu não vou ficar aqui lamentando, a morte de menino não, eu vou assumir o meu compromisso de rei, eu vou tomar minha posição diante de Deus, eu vou para frente, você sabia irmão, que isso é uma lição para nós, é uma lição, às vezes a gente perde alguma coisa, não precisa perder menino não, perder menino tu morre, perder alguma coisa, tem crente morrendo, quer perder o cachorro, se o cachorro morrer, pronto, o crente morre também, não é, tamanho apego ali, com o animalzinho ali, pastor meu cachorro morreu, eu vou morrer também, eu digo, morre irmão, feliz dos que morrem no senhor, pode ir embora, entende, Davi não, Davi se levanta, Davi faz como Paulo aqui, é esquecer das coisas, que atrás ficam, e avançar para as que estão, diante de mim, eu vou ficar agora, não, enterra o menino, cuida disso aí, vamos embora, vamos para frente, vamos embora, mas senhor rei, senhor não vai lamentar, não, senhor rei, senhor vai no enterro, não, senhor rei, senhor não vai chorar, não, chorei quando ele estava vivo, morreu, não tem que chorar mais não, agora toma banho, bota roupa, se ungir, comer pão, porque tem coisa para frente, a nossa vida, anda para frente, não anda para trás, mas a gente quer andar para trás, começa 2019, lamentando 2018, ai meu Deus, é, tomara que, maio desse ano, não seja igual ao maio do ano passado, ai Jesus, ai o crente se benze, todinho, faz sinal da cruz, todinho, meu Deus, é, ai vale uma observação irmão, Tiago diz, está alguém entre vós doente, chama os presbidos para ungir, hoje em dia, muita gente compra azeite, nessas, lugar e leva para casa, não adianta ungir não irmão, azeite, é melhor você obedecer a palavra de Deus, eu nunca ungir nada na minha vida lá em casa, ah vou ungir meu carro, vou ungir, não, eu só oro e entrego na mão do Senhor, ungir é o doente, e quem unge doente, é alguém com autoridade espiritual, para ungir doente, é isso que a Bíblia ensina, se a gente seguir o caminho da Bíblia, vai certinho, agora se desviar, dá tudo errado, e hoje eu vejo isso, os crentes carregando, azeite, não, mas vou ungir, pega o violão, pega ali, ah o violão está desafinando, todo dia desafina, é falta unção, pega, unge a corda, pronto irmão, agora pode tocar que está ungida, troca, o negócio aqui, que está ruim, troca isso aqui, que vai funcionar, então irmão, nós temos que estar ligado na palavra, atento a palavra, você vai começar o novo ano, com a sua família, de que forma, de que maneira, o ano 2018, foi só briga lá em casa pastor, 2019, só Jesus, esquece a briga, e avança para o alvo, prossiga, Paulo disse, eu vou avançar, para as coisas, que estão diante de mim, agora se eu não colocar, coisas diante de mim, se eu não estabelecer, propósitos diante de mim, se eu não escrever, aonde eu quero chegar, diante de mim, eu não vou avançar, eu não vou avançar, você pagou aluguel, 2018 o ano todo, qual é o teu plano, para 2019, comprar o teu barraco, é, é isso mesmo, então já pega, uma folha de papel, começa a cortar tudo, pastor, eu tenho internet, 10G lá em casa, que é uma beleza, 397 por mês, mas aquilo funciona, pastor, corta isso, mas eu vou ficar, sem internet, fica, economizou, 300 e tanto por mês, pastor, eu tenho um telefone, que não sei o que, eu pago mais 200 e tanto, para que, para o pessoal, ficar te perturbando, estou pendurado com o telefone, telefone hoje é uma praga, todo mundo quer ter um negócio na mão, para dizer, eu tenho, eu posso, o meu nem sei onde está, eu chego em casa, mamete, eu liguei para você, eu sei lá onde está o negócio, eu quero saber, meu Deus do céu, eu acho que eu larguei no carro, vai ver lá no carro, sei lá onde eu larguei, eu vou ficar, eu vou ficar carregando telefone, mas eu vou ficar, pelo amor de Deus, não carrego nada, não tenho dinheiro, não tenho nada, eu tenho só uma identidade, para me ir para o céu, com ela, para chegar lá, apresentar na porta, falar, cheguei, aqui ou aqui, está me entendendo? É, ué, estabeleça seu alvo, e prossegue para ele, no fim do ano, você vai economizar dinheiro, para dar entrada, aí quando for 2020, você vem, pastor, valeu a pena, 2018, gastei tudo, 2019, economizei tudo, 2020, estou dentro da minha casa própria, dando glória, mas você, mas você, tem que colocar essas coisas, aqui ó, diante de você, não é, não é aqui, e nem aqui não, é diante, para você olhar e prosseguir, olhar e avançar, olhar e, sabe, e pagar o preço, para chegar lá, vamos embora, eu quero alcançar, e vou, é isso, é isso, eu já falei para vocês, do Mateus, Mateus, é um menino lá de Itapiruna, filho de Loíde Júnior, conheço esse casal, há, sei lá, muito tempo, e aí nasceu o menino, o menino cresceu, estudioso, e quando eu cheguei lá, um tempo atrás, o menino estudando direto, falei, qual é o propósito do estudo, menino, é que tem um concurso, ele formou em medicina, e queria fazer residência de cirurgia geral, no hospital, negócio de São Paulo, da USP, não sei o que, um hospital bom que tem lá, e eu falei, como é que é isso, ele falou, é oito vagas para o Brasil todo, todo o Brasil, só tem oito vagas na minha especialidade, eu falei, você está estudando, falou, estou, qual é o seu propósito, é entrar lá, orei com ele, falei, vai entrar, continua, não desiste, o menino tirou em terceiro lugar, está estudando lá, para a glória de Deus, bote o alvo, estabeleça o alvo, corra atrás do alvo, e você vai alcançar, em nome de Jesus, amém, agora no verso 16, terminando, o apóstolo Paulo vai dizer, mas naquilo, a que já chegamos, andemos segundo a mesma raiva, regra, e sintamos o mesmo, é interessante, que essa recomendação aqui, irmãos, é algo precioso, existem os alvos, existem os objetivos, existem os propósitos, mas existem coisas, que nós já alcançamos, talvez este ano, você alcançou alguma coisa, você pode ler isso aqui, com a sua família, ele dizer, sabe, minha esposa, meu esposo, meus filhos, minha casa, naquilo, a que já chegamos, você conseguiu chegar, em algum propósito, você conseguiu chegar, em algum objetivo, naquilo, a que já chegamos, sabe, o que que Paulo, quer dizer, nós não podemos, abrir mão, porque a vida, é feita de conquistas, a nossa vida, é um somatório, de conquistas, você chegou aqui, irmão, não abra mão, não abra, o Paulo, está dizendo o seguinte, naquilo, é que já chegamos, sintamos o mesmo, andemos, segundo a mesma regra, isto aqui, se aplica a nós hoje, se você, já conseguiu, chegar, num propósito, chegar, num objetivo, alcançou, nesse fim de ano, graças a Deus, passou, lá em casa, nós conseguimos, chegar, estabelecemos, o alvo, chegamos, chegou, Paulo diz, andem, segundo a mesma regra, isto é, não distorça, sabe, não mude, porque princípios, não se mudam, Deus fala, na sua palavra, em Deuteronômio, fala em Eclesiastes, fala em Provérbios, não removas, os marcos antigos, são princípios, conseguiu chegar, sabe, então, andemos, segundo a mesma regra, conseguiu, desligar a televisão, para ler Bíblia, graças a Deus, passamos lá em casa, conseguimos, foi uma luta, mas graças a Deus, conseguimos, então, chegou, conseguiu, chegou, ande, segundo a mesma regra, não muda a regra não, agora, graças a Deus, 2018, graças a Deus, a gente conseguiu desligar a televisão, todo dia, lia, cinco capítulos da Bíblia, agora 2019, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente, a gente não lê Bíblia, assiste televisão, danou, aí estragou, Paulo está dizendo para quem chegou, Paulo está dizendo para quem alcançou, chegou, alcançou, anda segundo a mesma regra, não muda, não abra a mão, chegou, alcançou, graças a Deus, consegui pastor, segura aí, toda a família andando, segundo a mesma regra, e sentindo a mesma coisa, o mesmo sentimento, o mesmo propósito, para que aquilo que você alcançou, não se perca, aquilo que você conseguiu, há muitas penas, duras penas, com sua família, lutando, por princípios, por valores, alcançou, não perca, sabe, que todos passam a viver, segundo a mesma regra, e sentindo a mesma coisa, é isso que Paulo está falando aqui, porque se cheguei, aonde queríamos chegar, graças a Deus, consegui trazer minha família até aqui, graças a Deus, chegamos, mas aí um puxa para lá, outro puxa para cá, ah pai, esse ano todo, desse jeito, 2019, não podia afrouxar um pouquinho, 2019, não podia mudar um pouquinho, 2019, podia ser diferente, 2018, ah, ah meu Deus, orei tanto em 2018, 2019, vou orar menos pai, pelo amor de Deus, marido, se marido acorda de madrugada, fica perturbando a esposa, para orar, três horas da manhã, menos marido, não, não, Paulo falou, chegou, alcançou, o objetivo, foi alcançado, então irmão, todo mundo, debaixo da mesma regra, todo mundo, sentindo a mesma coisa, porque alcançar princípios, alcançar valores, alcançar objetivo, não é fácil, você conseguiu, dar glória a Deus, e mantenha a sua família, debaixo desse princípio, porque a vitória, será tua, em nome de Jesus, amém, vamos ficar de perto,